Essa é a espécie Atrapetes palidiceps, conhecido como Tico-Tico grisalho. O Tico-Tico grisalho é uma espécie endêmica do Equador. Ele possui 16 centímetros de comprimento. Infelizmente, o Tico-Tico grisalho é uma espécie que se encontra em perigo crítico de extinção, devido à perda de habitat e até mesmo parasitismo em seus ninhos por espécies de aves. O Tico-Tico grisalho possui sua dieta alimentar à base de grãos, sementes, insetos e frutas. O Tico-Tico grisalho 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 Se inscreva no canal.